Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui novamente em live para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO E manos, eu tô querendo pegar uma skin em específico pra colocar na minha lojinha Ai Saulinho, tá vendendo skin agora? Não, não é lojinha de comprar skin Como assim? Não entendi É lojinha da Twitch, é lojinha de quem me assiste na live Então tipo, quanto mais tempo a galera assiste minha live, mais pontos eles ganham Então tipo, assistiu 10 minutos, ganha 15 pontos Mais 10 minutos, mais 15 pontos Mais 10 minutos, mais 15 pontos Aí junta uma quantidade de pontos e consegue trocar por prêmio E na lojinha tem prêmio, mano, skin, gift card, computador completo É claro, é difícil conseguir pegar o computador, mas com o tempo pode ser que você consiga pegar o presente Então temos lojinha lá no Twitch, se você quiser me seguir é twitch.tv.saulo E eu quero pegar uma skin específica pra colocar na lojinha O link do CSGO.net tá aí na descrição, se você quiser depositar você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Usando o cupom SAULO aqui no CSGO.net, além de você ganhar os 40% de bônus Você ainda precisa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de abril é simplesmente dessa Karambit Doppler Que vai ser sorteado no dia 1º de maio Essa Karambit Doppler vale R$4.300, vale muito a pena você depositar no CSGO.net E ter muitas chances de ganhar essa Karambit Lembrando, cada vez que você depositar no CSGO.net é uma chance de ganhar É, tamo com 700 dólares e 700 bônus points Vamos começar aqui como? Abrindo a caixinha do Fallen, né? Como de costume Eita, 5 caixinhas do Fallen Cadê meu sub? É, não tem sub F5 aí pra aparecer o seu sub Tá, 111 dólares, ok, ok Vamos mais 3 do Fallenzeira Como eu participo do sorteio do CSGO.net, dá uma exclamação form aí no chat Ou no YouTube, o link tá na descrição Mano, essa Handicannon é cara, viu? Essa Handicannon é cara, ela vale 150 dólares Eu vou pegar essa Handicannon e vou tentar logo a skin que eu quero pegar pra colocar na lovinha pra vocês A skin que eu quero pegar pra colocar na lovinha pra vocês é simplesmente essa Handwraps Slaughter Ela é a luva que eu quero colocar na lovinha pra vocês Essa luva eu quero que tenha na lovinha Se tudo der certo, na teoria o Fallen que vai me dar essa luva Então o Fallen vai ter me dado uma luva pra colocar na lojinha pra vocês 150 pra uma Handwraps Slaughter Foi! Vamos, 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 vamos Deu merda Tá, 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 tá Ai, perdemos aí o que o Fallen deu pra gente Ai, meu Deus do céu Eu quero aquela luva, velho Eu quero aquela luva Porque, sério, é uma luva, é uma das luvas que eu acho mais sensacionais E eu quero ter essa luva na minha loja Vou tentar com 5%, 20 dólares pra luvinha, vai 20 dólares pra luvinha Ai, não baita eu não, não baita eu não, velho É um fracassando Vamos lá, de novo, de novo, 5%, vamos Ai, meu Deus do céu Ai, caramba, 5%, também, na teoria 5%, velho Uma pessoa a cada quantas que ganha Mas vamos, vai, 9,57, vamos Ai, eu não tô com muita sorte nesse aprimoramento Desde ontem, velho, desde ontem eu não tô com muita sorte nesse aprimoramento, velho Mano, eu vou arriscar 99 dólares aqui, mano 25%, por favor, velho, por favor, velho Aê, caralho, isso, consegui Eu consegui a luvinha pra colocar na lojinha pra vocês Vamos pra cima, rapaziada Vamos solicitar ela aqui, ó, já, já vamos pegar, né Já vamos garantir Breninho, o bravo, tá mandando beats aí, tamo junto Mano, 500 dólares fizeram aí, Saulinho Abre tudo da caixa Sahar Mano, a caixa Sahar é um lixo Mas vocês adoram ela Eu vou gastar 500 dólares na Sahar pra ver quanto a gente vai ganhar no final das contas Ela veio testada em campo, ela vale 335 dólares Quanto que o site falou aqui? Ó, ela vale mais do que o site falou O site falou 288, ela vale 335, já vamos aceitar ela aqui E agora, clã, vamos dá-lhe Vamos dá-lhe aqui na caixa win, velho Vamos dá-lhe na caixa win Ai, mano, eu tava querendo essa luvinha Eu tava querendo essa luvinha Breninho, bravo, obrigado pelo sub Chuva de coração Tá, galera, ó, as primeiras 10 Não deu, mano, eu vou abrir tudo no modo rápido, ó 10 Mais 10 dólares Mano, eu quero ver Aqui a gente abriu, a gente tá abrindo 500 dólares Quero ver quanto que essa har vai me dar, velho Opa, essa aqui é boa Insides, obrigado pelos beats, lindão Chuva de coração Vamos lá, mais 10 Ó, de novo, aquela ali não é ruim, não Ó, 10 Obrigado pelo sub-João E dark blue Chuva de coração É nóis, irmão 12 Opa Veio muito legal agora Vamos ver, vamos ver, ó Mano, a caixa sahara Só vocês que se dão bem nela Porque eu Ó, veio uma M4 Mano, já teve inscrito que mandou print pra mim De ter saído com Dragon Lore da caixa sahara, velho E eu não tô zoando, eu juro por Deus Por Deus não pode jurar, né Eu juro por tudo, velho Por tudo Já teve inscrito que ganhou Dragon Lore na caixa sahara e tirou do site Não é bait, não é bait Mano, ó, no final das contas Eu não tive uma boa experiência com a caixa sahara não, eu acho Eu acho que fumo de F O que vocês acham aí no chat? Ó, 500 dólares virou 320 É isso Não tem essa caixa nova do G2G G2G Vou abrir 5 do G2G Vai uma caixa de FAQ boa, Saulão Hum Olha que a caixa do G2G não tá ruim, não Azurian, obrigado pelo Sub, lindão 67 do G2G, quanto que eu gastei? 80, não foi muito boa também Mais 5 no modo rápido Opa Opa 140 É isso De 2G De 2G Thank you, my friend Thank you Essa caixa aqui também é insana, papito Ó, tamo com 400 dólares praticamente Eu queria abrir duas caixas de faca Eu queria abrir duas caixas Pera aí Mais uma caixa, Saul Beba Eita, beba Chama no rei do profite Vem uma faquinha, véi Caixa Saulo Confia, respeito Uma caixa Saulo a faquinha, tio Vamos duas no modo normal Então, beba Já foi Não tem mais o que fazer A mais top eu pego pra mim E a menor a gente vende e tenta alguma coisa melhor E se não tiver mais top? A caixa de faca pode ser dura às vezes, véi Que beleza Ficou, ó Uma bosta Então vai 5 ao win, mano Como quem não quer nada 5 ao win Como quem não quer nada 99% de chance de dar merda É, deu Deu óbvio Deu óbvio Deu óbvio Uma veio Opa Come back free O papito Come back free Ih, vem dizem querer Não tem importância Vamos, vamos, vamos Uma veio Uma veio, vai Mais uma Beba Quero mais uma Tei Quero mais uma Tei Mais uma sua site Pelo amor de Deus Só mais uma pra eu ficar feliz Saite Ô, Saite Puta merda F Uma veio Ufa Ufa, 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 ufa Calma, vamos tentar pegar ela Vamos tentar pegar ela aqui safe Eu quero ela pra mim Eu quero Ih, ela não tá disponível A gente pode escolher outras skins aqui pra pegar Temos uma aqui de 300 dólares, irmão Galera, eu quero essa alp Eu quero essa alp Luquinhas, obrigado pelo sub, lindo Foi Foi É isso Coroa Não, coroa Cara E wins, papito Vamos aqui, ó Vamos pegar essa alp Aqui de 300 dólares É uma alp legal É uma alp legal Quem confia que vem uma Bora Veio Vem Vem com papito Veio mais uma Alpezinha Papito Mano, e vamos tentar jogar essa alpe, já que a gente já tá mesmo como benzaço nessa parada. Vamos jogar essa alpe pra Butterfly Slaughter. Que se der bom, estouramos, papi. Foi. Tá, tá. Tá, vamos ficar, emocionei. Pelo amor de Deus. Opa, uma nova notificação de troca. Ela veio nova de fábrica, vale 1.900 reais. E já vamos pegar, já vamos aceitar essa alpezinha, mano, que eu tava querendo muito ela. Vamos ver ela dentro do jogo, qual que é da fita dela, mano. Opa! Olha, que louco, irmão. Faixas abate. Essa carrega de lá ainda é da lojinha também. Galera, vamos tentar fazer uma coisa aqui. Tentar pegar um adesivo dourado pra pular no scope dela. Matheus, obrigado pelo sub, lindão. Vamos tentar pegar um adesivo dourado pra pular no scope da alpe. O adesivo, se vier adesivo dourado, é no scope da alpe sem mais, mano. Sem mais, a gente vai abrir aqui até vir o adesivo dourado. Vem. Viu dourado, dourado. Galera, lembrando, subs farmam em dobro. É mais fácil de ganhar, de ganhar não, mais fácil de retirar os itens, né? Você consegue farmar com mais rapidez. Quando doa bits, farma também ponto. Quando doa bits, quando faz donate em real, também ganha ponto. De tudo quanto é jeito, tem a ponto, irmão. Ponto, ponto, ponto é o que mais pumba. Mas você sub tem vantagem também que você ganha, que você tem mais chance de ganhar sorteio. Você farma em dobro. Mano, você sub a minha live, é tipo, pra quem tá querendo skin. É outro nido, mano. Não tem como. Nossa, com essas cápsulas aqui, tôzinha. Opa! Veio! Veio! Veio, ok, ok, ok. É um adesivo de quantos reais? De 30 reais. Maravilha. Não tem importância. Mas vamos colar aqui, ó. Vamos raspar o adesivo do bote de Amy. E vamos colar o adesivo em dourado no scope dela, irmão. Sem mais. Ah, vamos ver o float delas também, que eu nem cheguei a ver. A alp veio 0.02 e a luvinha veio 0.37. Hum, o float da luvinha não veio lá aquelas coisas. Mas não tem importância, né, clan? Combinou muito essa faca com essa luva, não combinou, clan? Nada a ver. Tá, clan. E a alp que a gente pegou foi essa aqui, véi. Mano, é legal que, ó, a luz quando passa por ela. Dá um brilho bem legal. Eu acho essa alp aqui muito doida. Mas acho que tá faltando adesivo nela. Acho que se colar adesivo nela, ela fica mais absurda ainda. Eu acho que se colar adesivo nela, ela fica topíssimo, topíssimo, topíssimo. Então é isso, clan. Dá ali. Tchau. 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 Tchau.